Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é a Letícia, hoje eu vim aqui da para a música Deus e Eu do Leandro Borges Espero que vocês gostem, se vocês gostaram já deixe seu like e já se inscreve no canal, vamos lá! Os maiores sonhos a ninguém, não mostre suas feridas para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, 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 não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua pequena os inimigos seus, não mostre só pra Deus Não chore, pare que não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em meu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram, sou grande demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram, parei por aí, não valei Mas com Deus foi bem diferente Ele me diz, vai em frente, eu contigo sou Quando eu sentir medo de seguir Se prosiga, eu te fiz por ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Quotei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos irem para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus, só ele e eu E ficar a sós com Deus, só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus, só ele e eu E eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Tchau